Dezenas de pessoas chegam de autocarro ao único posto de controlo a funcionar na autoproclamada República Popular de Lwansk, no leste da Ucrânia. Por dia, cerca de 2 mil pessoas transitam entre a área controlada pelos rebeldes e a zona controlada pelo governo através do posto de controlo de Stanitsya, Lwanska. Uma ucraniana afirmou estar com medo, pois não quer que haja uma guerra. A mulher sublinha que é preferível manter-se a situação que vigora na região desde 2014, à altura do início do conflito entre separatistas pró-russos e as forças ucranianas. A tensão escalou naquela área com medos de uma invasão na Ucrânia por parte da Rússia. Segundo os serviços secretos dos Estados Unidos da América, a Rússia colocou mais de 70 mil soldados junto da fronteira com a Ucrânia e estará a preparar uma invasão nos próximos meses. O Kremlin rejeitou já as acusações e exigiu que a NATO negue a adesão da Ucrânia e de outras antigas nações soviéticas à Aliança Atlântica. Prevê-se que tanto os Estados Unidos como os outros membros da NATO rejeitem as exigências do governo de Vladimir Putin.